Foi num concerto monumental, no monumental Poesia Negra, nós, éramos nós, os Black Company, mas só dois, não sei quem estava lá mais. Ah, lembro-me. E na plateia estava a Maria José Belmarques. Ok. E no final ela veio ter connosco e apresentou-se. E na altura vocês ainda estavam com a Hernani ou já não? Ainda estávamos com a Hernani, sim. E foi nesse concerto que os microfones, todos, assim, e ela disse-nos, disse-nos, gosto muito da vossa energia em palco, eu adorava representar-vos, acho que vocês estão mal exploradas, não é? E a conversa fez-nos todo o sentido, reunimos-nos com ela e seguimos a partir daí. E ela foi o passaporte para a BMG? Sim. Quando vocês falavam em material, há bocado, o que é que, que material é que vocês tinham para gravar? Microfones? Um microfone da Philips. Ok. Comprado no Continente. Compramos o quê? Com o concerto? Do monumental, talvez? Sim, por aí, por aí, sim. E do Jardim do Tabaco também? Sim, acho que compramos ali a K-Y, não foi? Sim, sim. K-Y10? Não. K-Y10, sim. Era 10 ou era a 30? Era a 10. K-Y10. Que era uma grande máquina. Era sim. Na altura. Era sim. E só com o microfone se afavam-se? Tinham que passar? Era a vez. Exato. E quando era para fazer um couro, tinham que gravar todas ao mesmo tempo para o mesmo microfone? Sim, era pendurado no... No candeiro, para aí, não? No candeiro, sim. Pendurado, assim, aqui. E nós, assim, há os meninos à volta da fogueira e nós éramos as meninas à volta do microfone. Mas ficava tudo ali. E depois com a Maria José, também houve contrato ou nem por isso? Com a Maria José, houve um contrato com muitas páginas que nós assinámos tudo. E com aquelas letrinhas pequeninas também, ou não? Médias. Eram outras médias, só que eram muitas e não o que se eu leio tudo. Esse tal curso teria dado jeito antes, não é? Muito. Quem rediziu o contrato foi com o Adolfo Luxuri a Caníbal e eu fiquei tão distraída com a presença de ele. Sim, que ele é advogado. Que ele é advogado, exato. Havia um bocado aquela ilusão de que para se lançar um álbum ou ter um grupo de rap era necessário haver um manager, uma editora, assim tudo muito certinho. Sim, que era o caminho, que era o caminho habitual. Que era o caminho, era o único caminho possível. E aí, vai aos meios, não é? Não tínhamos quatro meios em mim. Sim, e à experiência, não havia experiência. Nós, houve alguns concertos que marcámos nós. E isso também é evolução, não é? Foram-se abrindo outros caminhos, aparecendo alternativas, pessoas visionárias ou que pensaram, epá, então, mas afinal, assim não funciona, não estou satisfeita. Então, vamos tentar assim, não é? A notícia direta, sim, vamos avançar. Foi mesmo com o José Brito. Fizemos uma reunião com ele e ele disse, sim, vamos avançar. Isso já depois do tal concerto no Johnny Guitar? Sim. Eu lá no Johnny disse-nos... Falou convosco. Sim. Mas, quando nós estávamos com o Hernani, a Norte Sul mostrou um interesse. Ok. Sim. O Rui Miguel Abreu. Ok. O AR de Lisboa. Mas o Hernani dizia, não, não, e nós também estávamos naquela, tipo, o que é já? Só gravámos uma música, nós fazíamos uma música, já? Portanto, nessa altura do Hernani já havia esse interesse. E, não sei, qual era a outra empresa? Editora. Editora. Poligrama, será? Sim, na altura era Poligrama, agora é a Universal. Como é que foi o processo? Ou seja, houve esse contacto, ok, vamos gravar e a seguir. Depois foi tudo organizado. Por eles, não é? Depois foi retirar o Dimarcio Didi. Sim. Da frente. Por eles. Eles é que tomaram essa decisão ou foi... Foi-nos... Transmitido. Sim. Que devíamos tirar. Mas porquê? Porque eles achavam que não tinham qualidade para... Foi uma estratégia. Ou queriam ir um bocadinho mais além. Sim. Que houvesse mais meios. E assim é que aparece o Cláudio Soto, não é? Quando nos foi proposto o Cláudio para fazer a produção do álbum, nós, desse ponto de vista, até achámos interessante porque ele era músico de jazz. E o jazz e o rap têm uma interligação e achámos que podia ser interessante. E de certo modo até foi. Mas... Pronto. Não resultou exatamente da forma que a gente queria. Para já nós, em Lisboa, tínhamos que ir para o Porto. Ficámos numa pousada da juventude. Foi bom. Que... Tudo em 96, não é? Tudo. Sim. Expulsávamos ao meio-dia porque eles fechavam as portas e não podiam lá estar ninguém. Nós tínhamos que andar pela cidade. Depois íamos para a casa do Cláudio Soto. Estávamos lá um bocadinho. Foi assim. Para mim foi muito complicado. A pré-produção foi muito complicada. Vai e as vêm. É muito complicado. Estávamos todas em escola também. Sim. A terminar os décimos segundos e isso foi complicado. Quer dizer que andaram também pelo segundo piso, não é? Sim. No primeiro, segundo piso, não é? Ainda se calhar conheceram a Mãe do Mundo, não é? Sim. Ela fez-nos muitos almoços. Ao vivo depois como é que as coisas... Era muito bom. Era muito fixe. Ao vivo era muito fixe. Ao vivo éramos só nós e as decisões eram nossas. Ao vivo. Se bem que às vezes... Ou seja, usavam os instrumentais gravados em estúdio? Ou tinham mais alguém convosco? Tínhamos banda. Ok. Tínhamos banda. Quando era possível. Tecnicamente. Depois, dependendo dos sítios, não é? Sim. No Coliseu, estávamos em banda. Sim, vocês fizeram a primeira parte do GNR. Sim. Tocávamos com a parte dos membros de... Que era a guitarrista e a... Baterista. E a baterista, que era um parte dos membros das Black Widow. Ok. Que era um grupo de punk rock. Black... Black metal. Black metal. Nunca fui uma pessoa depressiva. Eu lembro-me de estar há mais de um mês enfiada dentro de casa, dentro de uma quarto. Fechada. Eu não queria ver ninguém. Foi assim, muito... Foi muito complicado. Terminar um projeto que nós todas estávamos de acordo e estávamos com tanta paixão e tanta dedicação. A única saída foi mesmo terminar o grupo. Foi... Para mim foi muito complicado. Nós já éramos com uma família. Ainda hoje estou a falar sobre isto. Já passaram os tais vinte e tal anos. Já queres, não é? Não, não. Faz muito... Sabes? Já queres. É tão... É muito... Não. Eu disse que hoje não ia chorar. Não. Mas é... Foi muito complicado. Gerir. Gerir isso foi muito complicado. Muito complicado. E para vocês também? Como é que vocês reagiram? Quer dizer, cada uma a ter a sua... Sim, cada uma a ter a sua história, não é? Sim. Para mim não foi nada. Foi um alívio. Para mim, sinceramente, foi um alívio. Porque as coisas já não estavam confortáveis. Não, não estava... Antes, pelo contrário, estavam desconfortáveis. Eu estava aí e eu sentia-me muito desconfortável no meio daquilo tudo. Até com tanta exposição. Nunca... Não tinha perfil para aquilo... Para aparecer na televisão, para aparecer nas revistas. Nós fomos aos programas todos. Porque as fotos... Sim, eu acho que as pessoas... Coisas que não faziam sentido. Big show não. Menos big show sim. E é aquilo que eu acho que acontece mais ou menos hoje em dia na televisão. E ainda bem que há outros meios de comunicação que eu acho muito bons. A internet, o Instagram, o Facebook. Hoje em dia podes ser artista sem recorrer à TV e às revistas. Sem te impor ao público. E aí Legenda Adriana Zanotto